Você já se perguntou até onde o amor de Deus pode chegar? Será que existem muros altos o suficientes para impedir que o amor de Deus entre? Ou grades tão fortes que possam impedir o acesso ao seu amor? Se você ainda tem dúvidas sobre isso, certamente precisa conhecer a história de The Firing Squad, um filme inspirado numa emocionante história real, uma poderosa jornada de redenção dentro do corredor da morte. A história aconteceu na Indonésia em 2015. Três prisioneiros condenados, prestes a enfrentar a execução, encontram um consul inesperado dentro dos muros da prisão. Lutando com seu passado e sua morte iminente, eles embarcam em uma transformação extraordinária. Abraçando o cristianismo, eles descobrem a esperança, o perdão e o poder de mudar as suas vidas mesmo diante do castigo final. O longa mergulha na jornada angustiante desses três homens prestes a enfrentar sua sentença. Quando a contagem regressiva para suas mortes começa, uma sequência notável de eventos se desenrola, revelando o poder transformador da fé e a esperança que transcende as provações terrenas. A jornada de redenção dos homens não se limita à salvação pessoal. Ela acende uma revolução espiritual dentro do campo de prisioneiros, guiando as almas dos detentos mais endurecidos para o abraço amoroso de Cristo. Os três prisioneiros são interpretados pelos atores Kevin Sorbo, conhecido por Deus não está morto, e Hércules, Cuba Gooden Jr., ator de Homens de Honra, Irmãos Talentosas, a história de Ben Carter, James Barrington e Eric Roberts. Kevin Sorbo, conhecido por seus papéis de impacto em filmes de fé, assume o papel do pastor Lindbrook, um homem que conhece a Cristo dentro da prisão, se torna pastor e alcança muitas almas entre os presos e os guardas. Cuba Gooden Jr. encarna Samuel Wilson, outro detento que enfrenta a execução iminente, e James Barrington interpreta Peter Lone, detento que se tornou cristão. The Fire Squad, cuja tradução é Pelotão de Fuzilamento, é inspirado em acontecimentos reais ocorridos no país em 2015, quando oito pessoas presas por trás foram condenadas à morte. Um deles de nacionalidade australiana tornou-se pastor cristão enquanto estava no corredor da morte. Reportagens da época contam que todos os oito homens teriam enfrentado Pelotão de Fuzilamento, sem vendas nos olhos, e cantando Amazing Grace. Devemos lembrar que a Indonésia tem leis muito rígidas quando o assunto é tráfico. A história gerou comoção internacional. A Austrália tentou intervir por seus cidadãos, mas no final não teve jeito. A lei local prevaleceu. Nas redes sociais houve divisão de opiniões. Parte do público pedia clemência para os homens agora transformados por Cristo, enquanto a outra parte achava justo que recebessem tamanha penalidade. Tim Che, que escreveu e dirigiu o filme, estava em Singapura, enquanto a saga da prisão na vida real se desenrolava, e assistia a cobertura ao vivo no noticiário da TV a cabo. Ele disse que ficou comovido com os relatos de fervor religioso dentro dos muros da prisão. Todos saíram cantando Amazing Grace, enquanto enfrentavam a execução. Ele declarou, eu tenho que fazer esse filme. Conhecido por suas narrativas cativantes e guiadas pela fé, Che espera que o filme deixe um impacto duradouro no público em todo o mundo. Este filme é uma história de coragem, resiliência e o poder transformador da salvação através de Jesus Cristo. Disse Che, sou um evangelista em primeiro lugar e um cineasta em segundo. Além do mero entretenimento, oro para que o filme sirva como um catalisador para a introspecção, levando o público a abraçar a graça e o amor de Jesus Cristo. Além do diretor, os atores envolvidos no projeto compartilharam como o filme reforçou a fé de cada um. Sorbo, um defensor vocal do entretenimento cristão, enfatizou a importância de apoiar projetos de fé, como The Fire Squad. Ele declarou, temos uma batalha para vencer em Hollywood. Filmes como este são ferramentas poderosas para espalhar mensagens de esperança e inspiração. Assim como aconteceu no filme Som da Liberdade, O ator Kevin Sorbo vai aparecer no final com um apelo, onde leva a audiência a ter um encontro com Cristo. E a expectativa é levar um milhão de almas a Cristo. A esperança é que possamos levar um milhão de souls para Cristo através deste filme. O ganhador do Oscar, Cuba Gooding Jr., rosto muito conhecido em Hollywood, tem causado bastante surpresa no público ao compartilhar sobre como o filme impactou sua vida. Ele declarou, nossa nação, sem falar no mundo inteiro, parece ter se afastado de Deus em tantas áreas da sociedade. É hora de voltarmos à nossa fé. É uma história de redenção como nunca vi antes. Ele também compartilhou que sua experiência em fazer este filme se tornou mais do que um trabalho de atuação. Foi uma experiência que alterou sua vida e o aproximou de Cristo. Jesus diz, Você acredita que o ator também será banido de Hollywood? Agora que começou a participar de projetos cristãos e dar esse tipo de depoimento, será que ele terá o mesmo fim de artistas como Jim Caviezel e Mel Gibson? O que vocês acham? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Voltando ao filme, é importante falar que houve uma grande comoção em sua pré-estréia em Nova York. Muitas pessoas foram impactadas com o poder dessa história real. Outro fato interessante sobre o longa é que ele marca a primeira incursão da Apple Studios em filmes baseados na fé. E só foi possível porque muitos investidores, igrejas e ministérios acreditaram no projeto e ajudaram com apoio e financiamento. O filme também foi apoiado pelas equipes de marketing por trás da paixão de Cristo e som da liberdade. O longa está programado para chegar aos cinemas nos Estados Unidos em 2 de agosto de 2024. Ainda sem data de estreia no Brasil e sem título em português. Mas enquanto ele não chega, precisamos compartilhar essa novidade. Afinal, o objetivo aqui não é apenas entreter. O filme tem um chamado a ação para que as pessoas conheçam a mensagem de esperança e redenção que existe em Cristo Jesus. Então, não esqueça de compartilhar e deixar o seu like. Muito obrigada e até a próxima!